Oi gente, a nossa receitinha do dia, estou vendo com uma receita, mais uma receita da nossa amiga Eliette Jorge, gente, Associação das Produtoras Pianco Goiás. Ela mandou uma receitinha numa pedra sanitária efervescente, para fazer a limpeza no vaso, assim que a gente for dormir, a gente vai e coloca essa pedra no vaso sanitário e deixa passar a noite inteirinha, gente, faz a limpeza ali, ele vai ferver na hora que colocar nesse vaso, vai fazer uma limpeza profunda, matando todas as bactérias que tiver ali. E a receitinha que ela mandou para a gente, o que vai? Que pouquíssimos ingredientes, vai 400 gramas de bicarbonato de sódio, gente, vocês comprem aí aqui na minha cidade, eu paguei R$8,00 o quilo, então vai sair aqui em média quase R$4,00, vamos jogar aqui, são 400 gramas, né? 400 gramas de bicarbonato, vou botar aqui, uma mexidinha, aqui, gente, são 100 ml de suco de limão, pode ser o limão que vocês tiverem aí, esse é aquele amarelinho, colocar aqui, gente, dá uma fervida mesmo, viu? normal, olha isso, vai acontecer isso aqui no vaso, viu, gente, na hora que jogar, vai fazer uma limpeza ali forte. Olha isso, colocar ele aqui primeiro, vai colocar os restantes dos ingredientes. E se ficar mole, a gente pode colocar mais um pouquinho aqui, viu, gente, de bicarbonato, para dar o endurecido. Vou colocar aqui, ó, duas colheres de sopa, gente, de oxigenada, cremosa, volume 30. Vamos tudo aqui na colherzinha. Primeira. Segunda, bem generosa, viu, gente? Foi. Agora, uma colher de sopa de vinagre de álcool. Vamos aqui na mesma colher. Foi. Deu mais uma fervida. Olha isso, agora é mexer. Se quiser colocar a essência, gente, eu vou pegar, só dá mais uma mexidinha aqui. Tá endurecendo. Vou colocar aqui para vocês verem. Vou colocar aqui que vai dando uma amolecidinha, ó. Uma colher de sopa de erva doce, gente. Isso aqui do mercado mesmo, viu? Peraí. Só para dar aquele perfuminho, né? Vai limpar e perfumar o vaso. Colocar uma colher. Agora vamos mexer. Nossa, gente, já ficou aqui um perfume maravilhoso de erva doce. Simples e fácil, né, gente? Vai resolver, viu? Ó. Fica assim naquele ponto de biscoito de queijo, gente. Mas não come não, viu, gente? Vai comer não. Não vai ferver o bucho. Olha isso. Que maravilha. Vai mexer mais, ó. Olha o ponto. Maravilhoso. E vai ficar durinho, viu, gente? Olha isso. Já levo aí de pertinho aí com vocês. Nossa, ficou super perfumado. Eu tô com a forminha aqui. Olha aqui, já tá no ponto. Olha isso. Olha isso aqui. Pertinho pra vocês. Só mexer bem, não tem segredo. Essa forminha aqui, gente, é aquela que vem com ovo de codorna. Eu vou colocar um pouco aqui. Aí enchendo, eu vou colocar nessas forminhas aqui de margarina. Vamos ver aqui. Porque ia ficar bom, né? Que estranho, muito potente. Fica bom aqui nessa forminha. Deixa eu ver aqui o ponto. Se amoleceu muito, a gente pode colocar aqui mais uma colherzinha. Vê. Não, tá bom. Vê como é que eu vou colocar aqui nas forminhas. Aqui. E dá uma apertadinha. Pra encher bem. Tirar o acesso. Ficar bonitinho. Olha aí. Ó. Vamos mais aqui a segunda. Eu vou virar assim, gente. Melhor. Vou pegar lá no fundo. Já tira aqui da... Tem que ser bem com cuidado, né? Pra ficar bonitinho. Deixa eu tirar aqui da... Vou virar mesmo, como eu falei. Ó. Com a pontinha da colher é melhor. Mas vocês podem colocar e cortar quadradinho mesmo. Precisa de... Agora, se tiver, né? Você quer melhor. Eu acho que já fica no tamanho, porque é muito potente, né? E a gente quer que renda, né? Precisa de pôr todo dia, não. Pode pôr um dia sim, um dia não. De dois em dois dias. Vou colocar aqui, né? Um pouquinho aqui. Vai virar pedra. Olha isso. Vou encher mais umas aqui com vocês. Demora, hein? Não dá pra gente encher todas. Dá uma paradinha aqui no vídeo. Eu vou terminar. Olha isso. Vamos ver aqui. Tá super, super perfumado, gente. Olha isso. Mais umas duas aqui com vocês. Tá vendo, gente? Eu guardo tudo. É bom que uma hora serve a gente, ó. Tá vendo? Não jogo nada fora. Olha que bonitinho que ficou. Vou dar uma apertadinha, né? Pra preencher. Olha aí. É meio trabalhoso, mas compensa, né? Porque isso aqui já dá pra limpar o vaso com uma só, né? Eu tô fazendo assim. Vocês sabem que a pessoa é péssima de corte, né? Pra não... Tem perigo depois de cortar uma pedra grande, outra pequena. Eu vou acabar de preencher aqui. Já volto com vocês. Mas é dessa forma mesmo, ó. Maravilha? Um minutinho, eu volto. Oi, gente. Voltei aqui com vocês. Olha aqui. Preenchi totalmente a forminha de ovo de codorno. Aqui tá dando, gente. Trinta pedras sanitárias aqui. E coloquei aqui o restante dessa vasilhinha de margarina. Aí eu peguei um plástico. Coloque um plástico por cima e dá uma acertada. Isso vai tirar, ó. Que como já tá endurecendo. E a gente vai cortar essa aqui quadradinha. E essa aqui já vai sair no formatinho que a gente quer, né? Olha o tanto que fica bonito. Ela dá uma crescida, gente. Parecendo quando coloca um bolo no forno. Olha esse. Mostra de pertinho. Que bonito que fica. Então, trinta pedrinhas é outra coisa. Ela falou assim que se tivesse super dura. A gente pode colocar numa vasilha de plástico com tampa e guardar. Bem lacradinha. Aí pode tá usando aí, né? Vocês vejam aí a quantidade que quer. Se quer colocar todos os dias. Se quer colocar de dois em dois dias, né? Pode ser no lugar também que entra muita gente, né? Quem tem aí empresa, pode colocar também. Vai ser de grande avaria, né? Gastando pouquíssimos ingredientes. Gente, isso é um carro de som. Oi, gente. Já passou. Vocês sabem, né, gente? Tava demorando passar um carro de som aqui na hora das gravações. Agora, gente, eu vou deixar endurecer as pedrinhas. E assim que endurecer eu volto com vocês. Vou voltar só amanhã a deixar outra coisa. Dá uma crescida, gente. Olha isso aqui. Tá parecendo pão de queijo, né? Biscoitinho de queijo. Assim que endurecer eu volto com vocês. Oi, gente. Voltei aqui com vocês. Comecei a desenformar nossas pedras sanitárias e efervescentes. E vi, gente, que na hora que não ficou tão bonitinho como eu previ aqui na minha forminha aqui de ovo de codorna. Não, vou tirar aqui com vocês. Olha aqui. Sai com tranquilidade. Mas vocês sabem que a pessoa quer a coisa perfeita, né? Pra sair bonitinha. Gente, eu já fiz o teste. Tá fervendo demais no vaso. Olha isso aqui. Aí, gente. Olha isso. Dá uns farelinhos na hora que a gente tira. Mas é normal. Tá vendo? Só que aí, ó. Ela. Depois que eu fui ver que eu poderia ter enrola. É. Feito bolinha, gente. As pedrinhas. Olha que eu peguei algumas. E refi. Vocês sabem que a pessoa quer a coisa perfeita, né? Olha aqui. Poderia ser de tudo desse jeito. Bolinha, né? Porque seca e a gente vai colocar numa vasilhinha, né? Tampadinha. Olha aqui. Essa aqui quebrou a pontinha. Vou mostrar pra vocês. Elas ainda vão endurecer mais. Olha aqui. Quebrou a ponta. É porque a... Essa... Engocinho de ovo de codorna, né, gente? Ela é mais funda, né? Essa forminha, aliás, funda. Então, quebrou algumas pontinhas. E eu não achei bonitinho, não. Olha isso aqui. O que eu poderia ter feito? A gente coloca 400 gramas de bicarbonato, né? Mas, se não ficar aquela massa boa pra gente modelar. E pode pegar na mão. Não vai ter problema nenhum. Olha isso aqui. Eu poderia ter mandado desse modelinho no começo, ó. Só a gente dar uma prensada, porque é só bicarbonato. Aqui não tem sabão nenhum. Não tem sabonete. Não tem nada, né? Pra poder estar dando aquela liga. Então, tem que ser dessa forminha aqui pra dar uma prensa, né? Ó. Aquelas ali eu enrolei dessa forma. Coloquem mais bicarbonato até dar o ponto. Aí a gente faz assim, ó. Aí vem modelando. Dá uma prensadinha na mão, ó. E vai com cuidado, porque ele vai pegando forma. Olha isso. Trabalhinho especialista, mas compensa. É terapia, né, gente? Olha isso aqui. Então, a forminha ali do ovo de codorna não ficou tão bonitinho. Eu tô pensando em remodelar, gente, todas. Porque aí seca mais rápido. Já poderia ter secado. Se eu já tivesse mandado desse formato aqui. De bolinhas assim. Já tava seco. Aqui na forminha, né? Ficou ali fundo ali. Olha isso. Mostrar aqui mais um pouquinho aqui com vocês, Vânia. Olha que bonitinho, gente. Já poderia estar tudo enroladinho desse jeito. Tá ótimo. Colocou a noite ali, gente. Ferve mesmo, viu? O trem ficou maravilhoso. E a gente não ia desperdiçar nesses farelinhos, né? Essas aqui já tá quase duras já, ó. As que eu peguei essas aqui, ó. Que eu comecei a desenformar. Não gostei do formato. Vocês sabem? Que a pessoa que é o trem bem bonitinho. Tem que fazer a fotinha na capa. Esses farelinhos, a gente pega aqui novamente, né? Junto aqui. Aí, o que eu pensei? Eu vou remodelar essas outras todinhas aqui. Eu vou mais um com vocês. Não ficou tão bonitinho, né, gente? Não importa. É pra pôr no vaso. Mas vocês sabem que a pessoa quer uma coisa bonitinha. E principalmente, também, se for fazer pra vender, gente, isso aqui vai ser um bom aí. Porque ferve mesmo, faz a limpeza no vaso. Olha aqui. Ainda não secou totalmente. É só dar uma imprensada na mão, assim, ó, Vani. Gente, porque é assim mesmo. Ela não tem sabão, não tem detergente, né? Só o bicarbonato, que é um sal, né? O limão, o vinagre oxigenado. É uma bomba mesmo no vaso, ó. Tem que dar uma imprensada boa. Olha isso aqui. Dá uma prendidinha. Depois a gente começa a rodar aqui na mão. Com cuidado. E se ainda não der esfarelar, tem que ir de novo. Ó. Vamos mais uma vez. Vani, é dessa forma. Por que que eu não posso amolecer ela mais, gente? Ela já tá no ponto. Entendeu? Teria que ser naquela hora. Vou dar mais uma imprensadinha. Só pra mostrar pra vocês. Agora, na hora que for. Que eu terminei. Se eu já tivesse mandado de bolinha. Mas é assim mesmo, né, gente? A gente nunca acerta de primeira, não. Foi na forminha que eu falei. Nossa, vai ficar linda na minha forminha de ovo de codor. Não ficou. Só que a pessoa aí, ó. A gente tem que dar uma imprensadinha boa. Aí vai com cuidado. Ó, rodando a bolinha, ó. Olha isso. Servicinho de especialista. Terapia, né? A maioria do pessoal aí tá fazendo terapia. Esse aqui é uma terapia e não paga consulta pro médico, ó. Só pra nossa mente, né, limpar. Olha aí, gente. Tá vendo? Eu vou voltar e falar, gente. Gente, a gente poderia ter mandado dessa forminha aqui desde o começo, ó. Enrolar nossas bolinhas que a gente não quer perder nem os farelos, né? Olha aqui, Vânia. Não desmanche depois que dá uma imprensadinha na mão. Bom? Agora eu vou voltar. Eu vou consertar tudo isso aqui, gente. Porque não tá bonito. Como que eu vou fazer a fotinha da minha capinha? Com a nossa receitinha aqui da nossa amiga Eliette Jorge. Olha isso. Aí eu vou fazer dessa forma aqui. Vou pegar até os farelinhos e volto com vocês. Pra mostrar. Porque, como eu falei, na hora que tiver fazendo a massinha ali, se ainda tiver a minha mole, coloquem mais bicarbonato. Pode chegar até 500 gramas de bicarbonato. Esse aqui vai ser maravilhoso. Pessoa que fizer pra vender, né, os que estão fazendo pra vender, quem comprar vai querer comprar sempre. Porque ficou maravilhoso. Eu vou consertar todas e já volto com vocês. Oi, gente. Olha aqui o que a pessoa fez. Remorelei todas. Vocês sabem, né, que a pessoa quer a perfeição. Não ficaram bonitas na forminha de ovo de codorna. Aí remorelei todinhas. Mas é naquele formato mesmo. Prensando na mão, viu? Tem que dar prensinha e depois fazer daquela forma. Aí estão rendendo aqui 32 pedras, né, efervescentes. Agora eu vou deixar endurecer totalmente e volto com vocês. Mas aí forem fazer, como falei, já vai de primeira. Molderem na mão. Pra ficar mais prático, né? E aí a gente já teria terminado se eu tivesse de primeira. E não, as mãos, tá problema nenhum, gente. Ó, tá que massinha. Agora sim, vou deixar endurecer. Assim que endurecer eu volto com vocês. Oi, gente. Voltei aqui com vocês. Olha aqui, gente. As nossas pedras efervescentes. Assim que eu terminei de enrolar daquela forma que eu falei pra vocês, né? As bolinhas, ela secou super fácil. Agora, eu vou voltar com mais duas receitas. De repente, valeu nome, bicarbonato na minha cidade é muito cara. Ele já mandou pra gente mais duas receitas super econômicas. Que as outras duas também vai dar acesso pra muita gente aí. Olha aí, gente. Como que eu falei pra vocês. Deixei umas três horas no sol. Mas eu vou deixar secar mais. Mas já tá maravilhosa. Seca rápido. Deixem no sol. E depois coloque numa vasilhinha com tampa, né? Bem lacradinha. E pode estar colocando nos banheiros à noite aí. Eu vou levar uma pedrinha dessa e vou finalizar o videozinho. A gente vai colocar no vaso. Mostrar pra vocês. Já testei no outro banheiro. Ela vai fervendo a noite inteira, gente. Não é que a gente vai colocar. Ela vai ferver e vai acabar toda ali. Não. Ela vai ficar fervendo. Vai soltando as bolinhas. É como ela fala. Ela vai agindo ali no vaso a noite inteira. E vai limpando. Então, se tiver muitos banheiros aí na casa. Podem fazer duas receitas. Aqui no meu caso são três, né? Mas eu vou gravar mais duas receitas dela. Que é maravilhosa também. Vai me ajudar bastante. Isso aqui vai ser guardado aqui a pês de ouro. Agora a gente vai finalizar o videozinho ali no banheiro. Vou levar a pedrinha com vocês. Oi, gente. Olha aqui. A pedrinha. Vou colocar aqui. Mostrar pra vocês. Olha lá. Ela vai liberando, gente. Olha lá. Olha lá. Fervendo. As bolinhas. Mas é como a Iliette falou. É a noite inteirinha. Olha aí, gente. Vou colocar de pertinho pra vocês verem. Olha isso. Ela vai fervendo a noite inteirinha aqui, gente. A gente vai limpando esse vaso todinho. Olha lá. Que bonita. Que bonita. Tá vendo? Gente, são meus cachorrinhos aqui abrindo a porta. Estão chegando aqui. Era pra mostrar pra vocês. Vânia, como que vai funcionar? É só fazer dessa forma e deixar a noite inteirinha aqui, gente. Ó. Colocou, tampa o vasinho. No outro dia vai estar limpíssimo. Tá vendo? Vai fervir a noite inteirinha aqui. Então, eu queria finalizar o videozinho dessa forma pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um joinha. Vânia? Eu gostei. Mais uma receitinha aí pro canal. Fiquem atentos que vai vir mais duas receitinhas. Vocês que não são inscritos no canal ainda, gente. Se inscrevam pra estar ajudando o canal a crescer mais. Vocês que são inscritos, eu agradeço a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima receitinha. Fiquem com Deus.